Ida ET, o Hyundai e o Mahornet 10 mil pra gastar, coleque, coleque, Juliette Melhores kits, vários investimentos Ai como é bom ser o top do momento Vai preparando, vem aí Mais uma festa monstra do DJ Jairinho em Cafelândia Dia 8 de março, às 23 horas, no Cafelândia Clube Noite das top, balada monstra, dois ambientes, pista principal, funk a noite toda com o DJ Jairinho Rolando só as melhores, mais os clipes do momento Pista de dança, iluminação high-tech e mais, MC Bialzinho e MC Rafinha Agitando a galera Pista 2, o melhor do samba e pagode com o grupo Sorriso Inocente de Garça Fazendo aquele pagodinho pra galera É isso mesmo, duas pistas ao mesmo tempo O melhor do funk e o melhor do pagode É fluxo na certa Garanta já o seu convite nos pontos de venda É a noite das top Dia 8 de março, no Cafelândia Clube Pontos de venda, Cafelândia Clube, Titi Conveniência e Lucas 1,99 Primeiro lote 10 reais, segundo lote 15 reais, terceiro lote 20 reais Garanta já o seu E vem pra festa você também Noite das top Esta é mais uma promoção DJ Jairinho Sempre com as melhores festas de cor da região E promete, eu só quero a curtição A mulher ficando louca, rastrando a placa no chão Elas querem as melhores bebidas, querem viver nossa condição Só querem beber do whisky, o espumante é Shandong E tá com nós essa exclama Tamo tudo junto Segue lá Palavra Nós é vida louca Mas nós sabemos Que Deus ilumine Todo mundo agora Quero um cadeado e faço Vou sorrir Quando uma palavra manda o mal embora Liberdade já que eu vou cantando assim Derramar É poder compartilhar O sentimento É saber fazer feliz Entrar no seu lar Dando a volta Próxima Do mau momento Saber ter no ar Se lembrar De um passado É poder compartilhar O sentimento É saber fazer feliz Entrar no seu lar Dando a volta Próxima Do mau momento Saber ter no ar Se lembrar Do passado Do passado